E aí minha gente, aqui quem fala sou eu, Trangas e Ventinhos, e hoje eu vou ensinar como desenhar o devorador de mentes no papel, só com lápis, caneta, lapiseira, sei lá, então... Primeiramente, vai precisar de um papel, obviamente, né? E primeiro você vai começar a fazer uma coxinha torta, e depois que você terminar essa coxinha torta, você vai pintar de preto, né? Mas, obviamente, antes, né, você vai desenhar tudo pra daí pintar, você tem que pintar de preto bem forte. E pros braços, você faz só, tipo, uma minhoca, eu sei que nessa parte a tela não pegou, né, mas você vai fazer uma minhoca um pouquinho curvada pra baixo, né, no final, e aí você vai, puxa assim, e deixa ela grossa, você faz logo embaixo, você faz de novo isso, e pros outros braços você faz a mesma coisa. Você vai, vem aqui nesse braço, deixa ele um pouquinho grosso, ele é um pouquinho menor, é um pouquinho menos grosso que o outro, né? Aí, pro corpo, você só faz uma minhoquinha pra baixo, faz pra cima aqui, e insira aqui, mas aqui ficou meio estranho, vou dar uma ajustada, galera, aqui na cabeça dele. Aqui é só o básico mesmo, eu vou dar uma ajustada depois, beleza? E é praticamente isso, eu já volto com o resultado. Gente, o resultado fica assim, no caso, eu optei por fazer as sombras, né, as coisas, fazer um clima mais dark, e se você quiser pintar, você pinta assim, de vermelho, mas se não quiser, também não pinta, entendeu? Ele fica bom de qualquer jeito. Espero ter ajudado vocês, e é isso, valeu, falou e fui!